Fala aí galera no meu canal, tudo beleza com vocês? Se você não conhece o meu nome, mas aí está se iniciando mais um vídeo aqui nessa bifiga de canal. Tudo beleza galera? Se iniciando mais um vídeo aqui no canal Chico Marombeco, venho trazer alguma coisa aqui que você precisa entender para poder começar a pedir que seu treinador comece a mudar sua sede. Estamos acostumados a chegar na academia e de repente o instrutor veio entrevistar a gente, perguntar quais os nossos objetivos e saber o que a gente quer almejar com aquele treino de musculação. Até aí, tudo bem, sabemos que isso é comum em qualquer academia que você vá, mas porém você tem que entender uma coisa. Aquele treino que você começa, tal, tal, que você está iniciando, e o treinador lá, o educador físico lá pelas cantas, passa uns 3 meses, 2 meses, troca a sua série, o que é que você faz? Você pede para ele trocar a série e ele vai trocar para alguns exercícios diferentes, com repetições a mais, com técnicas diferentes e tudo mais. Mas onde eu quero chegar com esse vídeo? Pessoal, você aí que já faz mais uns 3 anos, 4, ou até mesmo 5 anos, que vai para o pé do instrutor pedir para ele alterar a sua série, porque já está no tempo, você está no caminho errado. O seu corpo não entende o exercício que você está fazendo, o movimento que você está fazendo. Ele não vai entender que, ah, eu estou fazendo uma rosca direta, e a rosca direta que eu estou fazendo vai crescer meu bíceps. O seu corpo não, o seu corpo entende, ele está carregando um peso, esse peso está fazendo gastar energia, que possivelmente vai me lesionar, trazer ruptura muscular, vai trazer inflamação local, estresse metabólico, estresse neuromuscular, e o seu corpo vai entender, vou ter que melhorar aquela região, porque se acontecer novamente essa mesma prática, vou precisar que meu músculo esteja mais forte. É isso que o seu corpo entende. Então, para você evoluir, não precisa você ficar usando mil e um exercícios diferentes, a cada 3 meses, a cada 2 meses, a cada dia que você troca a sua série. Não. Basta você fazer as mesmas coisas. Agora você diz, aí, mas a academia se torna chata, se faz a mesma coisa todo dia. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, a academia é, sim, um lugar monótono. Apesar de tudo, é um lugar monótono. Até as mesmas pessoas, chega um momento que você até decora a roupa que o povo usa, porque você vai tanto, os dias no mesmo lugar, no mesmo local, no mesmo horário, que você decora as pessoas que vêm, as pessoas que não vêm. Então, não deixe de entender que a musculação é monótona por causa dos exercícios. Não. É porque é a persistência, disciplina, constância que você está naquele ambiente que vai se tornar monótono. Mas não que seja uma coisa ruim. Quanto mais tempo você permanecer aqui, melhor. Mas, a diversidade do assunto, voltando para o treino. O que é que eu quero dizer com isso? Não adianta você fazer um treinamento lá, uma ficha de treinamento que o educador físico, o seu personal trainer, passou durante três meses e você não evoluiu nada. Não é a troca de série que vai fazer você evoluir. O que vai fazer você evoluir, não é só, ah, eu ganhei um pouquinho mais de massa muscular. Deixa esse exercício que ele me traz mais massa muscular. Não é assim. O que lhe traz desenvolvimento é o quanto você se empenha naquilo. Então, galera, se você está achando que o supino reto que você está fazendo tem que trocar o exercício porque não está trazendo mais resultado, é porque você está fazendo errado. Você não aumentou a carga, você não conseguiu aumentar a repetição com a mesma carga, você não conseguiu aplicar técnicas de treino diferente com aquele exercício. Você muito bem poderia fazer um slow motion, fazer uma contração lenta para recrutar mais as fibras musculares do peito. Você poderia dropar a carga, fez 10 repetições com 50 quilos, tira os 10 quilos, faz mais 10 repetições com 30. É esse o problema da gente. Pensar que o mesmo exercício, por não desenvolver o corpo, você não vai se vir mais. Não é isso. Então, pessoal, esse é o recado que eu quero dar. Não invente de ficar trocando a série porque você acha que não está desenvolvendo, porque você não vê o músculo ali inchado. Não é isso. Seu músculo entende estímulo, ele não entende exercício. Então, pare de se bitolar em querer trocar o exercício e comece a querer evoluir esse exercício que você está praticando. Se você faz cadeira extensora lá na sua academia, a cadeira tem 90 quilos de bloquinho, se você só consegue pegar 45, vamos ver se até daqui ao final do ano você consegue fazer com 60. Então, galera, é essa a perspectiva que eu quero que você torne aí no seu treino. Comece a evoluir os exercícios que aí a consequência vem posteriormente. Você vai ter mais força, seu músculo vai estar mais forte, você vai ganhar mais massa muscular. Se você estiver fazendo dieta bacaninha, fazendo seu cardio bacaninha, consequentemente você vai definir. Então, pessoal, essa é a dica. Vamos começar a evoluir os exercícios e parar de querer ficar mudando. A mudança é necessária quando necessário. Mas se você não está sentindo dor articulada, não está sentindo desconforto nenhum ao fazer o exercício, desconforto que eu digo é desconfortos anormais. Quando você vai e desce a barra do supino, você senta dor no ombro. Quando você tenta fazer um agachamento, a lombar dói demais. São esses desconfortos que eu falo. Mas se o desconforto muscular durante o exercício, aquele desconforto que você sente o músculo queimar, você sente o músculo ficar inchado, você não conseguir nem dobrar o braço quando você termina bíceps, pronto, esse desconforto aí que você deve buscar. Então, pessoal, valeu, um forte abraço. Espero que vocês tenham compreendido a dica de hoje, que isso é uma perspectiva que você deve levar para qualquer treino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aí e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que diz que não consegue mais evoluir porque não troca os exercícios. Beleza, galera? Um forte abraço. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.